Os tempos já chegam no santo, os dias Deus abenriou. Bem perto está a consumação das promessas que Deus anunciou. Não tardará, não tardará em vir no céu obentor, como o vosso nome é o ideal, sim, bem amado Senhor. Os que servirem ao Senhor, com glória aparecerão. No reino eterno de amor, como os homens esplandecerão. Não tardará, não tardará em vir no céu obentor. O povo santo, ao ver o negar, sim, bem amado Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, atendo o Espírito de Deus, Que fala, estou feliz por mim, preparado ao céu obentor. Não tardará, não tardará em vir no céu obentor. O povo santo, ao ver o negar, sim, bem amado Senhor.